No levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve também a divulgação de números de roubos e furtos de celulares no país no ano passado. O Brasil registrou uma média de 107 celulares roubados ou furtados por hora em 2023, com mais de 937 mil ocorrências. O levantamento aponta uma mudança significativa nas modalidades de furto de celulares. Pela primeira vez, os furtos superaram os roubos, com pouco mais de 494 mil furtos contra mais de 442 mil roubos no ano passado. Se a gente comparar com 2022, houve uma redução global de quase 5% no número de roubos e furtos de celulares em 2023. Esses dados também mostram, no caso dos roubos de celulares, 78% das ocorrências em vias públicas, na rua. Os roubos são mais frequentes entre segunda e sexta-feira e os horários mais comuns, entre 5 e 7 da manhã, ali quando o pessoal está saindo para trabalhar, ou entre 6 e 10 da noite. Os horários que registram mais roubos são justamente, como a gente disse, quando a população está em deslocamento nas grandes metrópoles, indo ao trabalho ou voltando para casa.